Eu saio dos teus mistérios Se chamas por mim eu abro fogo Corpo a corpo como um duelo Da lua e do sol Te sou bem disparada Te penso como gota leve Que desliza como água Molhando o lençol Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Romântica apaixonada Eu sou mais de uma e uma de cada Sabendo que sou amada Te quero por perto Rolando em tapetes Como ondas que quebram além dos sonhos Onde o amor se esconde Onde o amor se esconde Real e completo Direto no olhar Direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Direto no olhar Te olho bem direto no olhar Te olho bem direto no olhar Enquanto o amor se faz Brilhado no olhar Te olho bem direto no olhar Te olho bem direto no olhar Enquanto o amor se faz Brilhado no olhar Te olho bem direto no olhar Te olho bem direto no olhar Obrigado.